Completas. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Faça o seu exame de consciência. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai, Luz da Luz Invisível, que dos vossos remidos vigilantes cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor, no silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo, maligno, seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado pelo sono e a calma, de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne não conchile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém com o Pai e o Espírito. Vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Salmodia. Procure assistir ou ouvir a oração por completo. Mesmo que com barulho, às vezes eu gravo meio que... Não tem outra forma. E eu, mesmo assim, decido gravar pra gente poder não perder a liturgia. Peço até desculpas. Tá bom? Antífona. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 4. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor ofereceio. Confiai sempre no Senhor. Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, Quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 133 Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve Deuteronômio capítulo 6 versículos do 4 ao 7 Ouve, Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falará quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Em lugar do responsório, se diz, Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. O cântico evangélico, o cântico de Simeão, a antífona é, Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Aleluia. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida, uma morte santa. Amém. Antífona final de Nossa Senhora, própria da Páscoa, é o Redina Celi. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor, que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, deixe o seu like, compartilhe esta oração da noite, as completas. E aqui todos os dias, nós rezamos as laudes, as vésperas, as completas, que é a liturgia das horas, além de estarmos vivendo os nove meses com Maria. Deus te abençoe, e viva Cristo, Rei e Ressuscitado. Amém. Amém.